Fala pessoal, aqui quem tá falando é a Catarina Sofia trazendo mais um vídeo E bom gente, eu tô trazendo um vídeo aqui com a Emanuele, gente Emanuele Lima, pra quem não conhece, ela é uma youtuber Não muito famosa, mas eu adoro ela, gente Bom, eu falei assim Oi, é Emanuele Lima PC, PFC, quer dizer, né, mas eu quis dizer oficial, né Aí eu falei, sou inscrita, sou fã Responde, e tal Aí foi, era 5 horas, daí ela Sim, quem é? Aí eu, é a Catarina, manda uma foto de agora Aí ela, nome lindo, obrigada Aí ela falou, claro, de nada Me mandou essa foto Aí ela falou, aí, linda Aí eu falei, linda Aí ela, obrigada Aí eu falei, você pode mandar áudio? Aí ela, aí eu, Emanuele, Emanuele Emanuele Quer que eu mostre os áudios, calma aí, gente Aí ela falou assim, claro Aí eu Aí tá Ela falou Peraí, gente Ela falou assim, obrigada Ela falou Ah, tá bem, depois eu falo Aí eu falei, agora eu tô falando com ela Aí eu falei assim, foi só dessa Meu segundo inscrito, né Gente, eu lembro Peraí, muito obrigada E mandou, ai gente, eu mandou um áudio Vou lá inscrever no seu canal, tá bom Eu vou lá inscrever no canal seu, tá bom Deixa eu ir lá Gente, melhor momento da minha vida Desculpa, gente, é que eu parei de falar, né Porque as pessoas são assim Aqui, eu vou mostrar o áudio agora, ó Oi, linda, tudo bem com vocês? Eu mesma Eu sei que tem espaço pro shake Mas eu sou oficial, tá? Pode ter certeza, é isso Peraí Já me inscrevi E depois, amanhã Eu vou compartilhar lá no meu canal Eu vou compartilhar agora, né? Já, já E depois eu vou divulgar seu canal No meu canal No meu canal, tá bom? Muito obrigada, gente Obrigada Então, aqui, ó Agora ela mandou Ela depois mandou isso aqui, ó Cadê? É... Aqui, aqui Aliás, eu vou gravar um vídeo Eu já gravei, na verdade Vou postar Daqui a pouco Quando eu postar, eu mando o link E você, por favor, compartilhe Pra eu chegar a um milhão Ou um mil Sei lá, acho que é assim Que se fala Aí ela falou De nada Aí tá, gente Manda Que hora Aí ela falou assim Aí ela falou Compartilhei todos os seus vídeos Porque eu sempre compartilho os vídeos, né? Aí ela falou assim Obrigada Aí eu falei Eu tenho um canal E ela E qual o nome dele? Aí eu PandinhaGames467 Aí ela Aí eu mandei um link, né? Que ela pediu Só que eu apaguei a mensagem Não sei nem como, gente Aí tá Ela falou assim Eu coloquei aqui Briga com a amiga Que foi o vídeo Que eu postei ontem Né? Eu não vou bugar Eu vou bugar vocês aí um pouco Deixa eu fazer essas notificações Pelo amor de Deus Que pelo amor, né, gente? Aí, beleza De boas Aí eu Manda um oi pro meu canal Que eu vou gravar essa conversa Pera aí Então assim Posso gravar a conversa? Posso gravar A conversa? A conversa? Gente, ela já sabe É mais que ela não sabe ainda Então, olha Emanuele Tô mandando um beijão Um grande beijão Pode sim Prometo Não divulgar números Não divulgar Seu número Divulgar Seus números Jura? 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 Meu Deus Vou colocar aqui Não pode ser Coloca Só que eu tô quase Lindo Gente, puxou o número dela Eu não posso Pósar aqui um pouco Voltando Ela fugiu Claro que sim Aí eu Ah, meu Deus Obrigada, linda Vou colocar aqui Gente, eu amo Obrigada, linda Vou dar um coraçãozão Que viva o amor Um amor de fã Gente, pera aí Deixa eu ver Quantos minutos Nessa gravação Sem dúvida Ah, tá pouco Coisa, né, gente Gente, aquela lá Eu tô ouvindo Aquela homenagem Que fizeram pra mim Ontem Eu acho que eu vou postar Ó, vou postar Ó Como isso Entendeu? Aí, gente Vocês vêem lá O que vocês fazem lá Os bagulho, né Louco Então Olha, eu Eu vou divulgar O número dela, tá? Ó, gente Que lindo que ela é Gente, ó Olha Que lindo Eu sou meio louca Assim Mas vocês Eu vou passar meu número Quando a gente tiver Com cinco inscritos Eu acho Porque a gente tá muito Pobre de inscritos Mentira Não, mas a gente tá pobre De inscritos Sim Mas, né Vamos lá O número O número dela é esse daqui Não precisa desse Mas Precisa Coloca só por Né Aí, então Eu vou falar mais um pouquinho Com ela Né E, então Manda áudio Manda áudio Falando do meu canal Liga não Gente, meu irmão Aparecendo aqui no vídeo Né Que As pessoas são muito Inteligentes Não falando palavras Nenhuma, tá, gente Manda Falando Falando Nome no meu canal O nome Do meu Do seu Do meu Canal Vamos lá Gente Vamos lá Gente Vamos lá Gente Vamos esperar ela responder E quando ela voltar Quando ela responder Eu volto Gente Ela respondeu Gente, eu vou ficar Manda nesse negócio De lugar que ele tá me incomodando Que eu não tô vendo ele Vou deixar aqui em cima Na mensagem Que a gente é assim Nós é Deixa ele ali Eu vou deixar aqui mesmo Eu pedi pra ela Mandar um áudio Falando no nosso canal Né Que nós é parça Né Eu vou Eu vou pedir parceria Gente Eu vou pedir parceria mesmo Por que que eu vou pedir parceria? Porque eu quero pedir parceria Eu quero muito Pede parceria Olha que linda Mandando áudio pra mim Né Um beijão para o canal Pandinha Gamis Tá Um beijão pra vocês E por favor Pessoal se inscreva No canal do Sapopa É muito legal Inscreva aí E ative as notificações Tá pessoal Tá gente Eu não sei o que Eu falei que meu teclado Ficou preto de repente Eu vou ver se meu teclado Parou de bugar Tá Aí Obrigada teclado Por não bugar No meio do vídeo Mas você bugou né Que você me ajuda muito Teclado Eu vou mudar aqui A cor do meu teclado Porque eu sou foda mesmo Que eu mudo na frente do vídeo Tanto faz Para o meu teclado Eu sou dessas Por isso E o meu teclado muda É Mudou agora Que bom Se não Ele dá uma voadora no celular É brincadeira gente Ensinando a voadora no celular Porque Porque eu preciso De celular E eu vou colocar Gente eu quero muito Uma cor muito boa Aqui Eu vou colocar assim Roxa Que eu não tomei aí Não vai combinar Não vai combinar Mas eu vou colocar Do mesmo jeito Porque nós É Nós Nós é nós Cadê Deixa eu ver aqui Mais outras cores De teclado Não tem muita cor Não tem Tem essa meia roxa Aqui Essa boca roxa Isso tudo faz Para mim Por que Tudo faz para mim Por que eu sou dessas Gente Eu sou muito dessas Aí tá Ele tava falando assim Claro E eu Tá bom Tá bom Agora Eu vou te pedir uma coisa Eu posso te pedir uma coisa Posso te pedir uma coisa Pedir uma coisa Uma coisa Lembrando gente Tem muita gente Que pergunta isso Tem muita gente Que pergunta isso Nos vídeos Qual que é a marca Do celular Dessa pessoa A marca A marca do meu celular É Moto Gente Se o canal Pode ser Se o canal Pode ser Parceria Do meu canal Fazer Parcerias Parcerias Só um minuto Só um minuto Bom gente Ela não Ela respondeu Tipo assim Só que Ela não respondeu Mais Então Foi gente O vídeo Que eu gravei Com a Emanuele Participação especial Se vocês gostarem Deixem seu like Se inscrevam no canal Adicione favoritos Compartilhe Beijinhos E tchau E tchau